Hoje eu vou falar sobre procrastinação e procrastinar é a arte de deixar para amanhã. O problema é que o amanhã é aquele lugar que ninguém viu ou que ninguém sabe aonde fica. O amanhã é onde boa parte dos planos se encontram. Mas hoje você vai aprender como concretizar os seus objetivos hoje e não amanhã. Existem muitas regras para acabar com a procrastinação. Tem a regra dos 5 minutos, dos 10 minutos, dos 70%, dos 5 segundos. Não, pera, não, não. A regra dos 5 segundos é quando a comida cai no chão. Não, 5 segundos não. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou falar sobre a regra que vai acabar com a sua procrastinação que é a regra dos 2 minutos. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muita coisa boa vindo por aí. A regra dos 2 minutos é um dos métodos mais simples para te ajudar a parar de procrastinar. Essa regra diz o seguinte. Se uma tarefa levar menos de 2 minutos para ser feita, ela deve ser feita agora. Você não tem que colocar numa lista, marcar na agenda, anotar no calendário. Não. Você tem que fazer agora. O motivo é porque se você não fizer no mesmo momento, isso vai acumular com outras coisas. E o resultado é que você vai desanimar de tanta coisa para fazer. Exemplos de tarefas que podem ser feitas em 2 minutos. Arrumar a sua cama, escovar os dentes, lavar a xícara do café, marcar consulta no médico, se inscrever no canal e deixar um like nesse vídeo. Sim, tudo isso é bem rapidinho. Aplicando a regra dos 2 minutos, você já vai eliminar boa parte da procrastinação que é gerada pelo acúmulo de tarefas. Vão sobrar somente as atividades que levam mais de 2 minutos para serem feitas. Para estas, a estratégia que você vai usar vai ser outra. Se você tem muita coisa para fazer, você deve fazer uma lista de tarefas. E depois você vai definir uma prioridade ou uma ordem como essa lista vai ser cumprida. Ok, você fez a lista. Agora que vem a mágica. Em cada tarefa da sua lista, você deve enxergá-la dividida em etapas, que são tarefinhas menores. E cada etapa deve ser feita em 2 minutos ou menos. Entenda, um fator que contribui para o ato de procrastinar é a natureza da tarefa. Dificilmente você vai querer deixar para amanhã algo que parece fácil e gostosinho. Aquilo que você procrastina geralmente é o que parece trabalhoso, como assistir a uma aula, ir na academia, preencher um relatório. O motivo é porque o seu cérebro quer poupar o seu esforço. Então você precisa enganar a sua mente, fazendo ela pensar que você não vai passar tanto trabalho assim. Aquilo que você quer fazer precisa parecer fácil. E uma forma de fazer isso é dividindo a sua tarefa em pequenas tarefinhas, cada uma com 2 minutos. Por exemplo, você tem que fazer um trabalho no seu computador. Aí você vai pensar, ok, agora eu só preciso sentar naquela cadeira e ligar o computador. Isso leva menos de 2 minutos. Depois de fazer isso, aí vem a próxima etapa. Você vai abrir o editor de textos e você vai procurar o seu arquivo. 2 minutos. Depois você vai escrever apenas um parágrafo. 2 minutos. E assim você vai vencendo aquela resistência inicial, até que a coisa pega no tranco e começa a fluir. Com a academia é a mesma coisa. Primeiro você só precisa trocar de roupa. Isso leva 2 minutos. Depois você só precisa colocar o tênis e pegar a sua garrafinha. Mais 2 minutos. E assim de 2 em 2 minutos você chega até a academia e aí você não tem pra onde fugir. E aí você consegue fazer o treino. Geralmente o mais difícil é começar. Depois pega no tranco. Aliás, quando você precisa fazer algo todos os dias, uma dica que vale muito a pena é criar um ritual pra fazer aquilo. Um ritual é um passo a passo que você segue todos os dias, sempre da mesma forma e na mesma ordem. Por exemplo, imagine que você queira criar o hábito de estudar para um concurso, um vestibular ou outra prova. Você pode criar um ritual de concentração. Todo dia você chega do trabalho, aí você toma um banho, faz um lanche, escova os dentes, pega uma garrafinha de água, pega seu óculos, senta na mesinha, olha o seu cronograma para ver o que você vai estudar hoje. E aí você começa a estudar todos os dias, na mesma ordem. Você faz essas etapas, esses passos, sempre na mesma ordem. Isso é um ritual. Isso ajuda o seu corpo a entender que quando você executar o ritual, o resultado final é você estudando. Isso ajuda muito a formar um hábito. Fazer alguma coisa só é difícil até criar o hábito. Depois que você já formou o hábito, você automatiza. E aí é que nem escovar os dentes. Você não discute, você simplesmente vai lá e faz. No começo, o mais importante é formar o hábito, mesmo que as coisas não saiam perfeitas. No começo, você não precisa estudar por horas e horas. Ou treinar na academia um treino super pesado. Na verdade, no começo é melhor pegar mais leve. O hábito precisa ser fortalecido antes de ser expandido. Quando você começa a ir na academia, sabe o que é mais importante para não desistir? É simplesmente criar o hábito de ir. Mesmo que o seu treino, no começo, seja meio fajuto, com uns pezinhos bem leves. O que importa é ter constância naquilo que você está fazendo. É criar o hábito. Quando você transforma algo em um hábito, você automaticamente procrastina menos. Depois que você conseguir formar o hábito de ir na academia, aí fica mais fácil bolar um treino mais pesado. A mesma coisa acontece com os estudos. No começo, é melhor você estudar pouquinho, mas com constância, todos os dias. Depois que você criar o hábito de estudar todos os dias, aí você pode começar a ampliar o seu tempo diário de estudo. E vai ter dias em que realmente vai ser mais difícil fazer o que precisa ser feito. Nós não somos seres perfeitos e iluminados. Seres à prova de falhas. Não. Tem dias que é mais difícil. O problema é quando você desiste. Por exemplo, você está fazendo um curso, mas aí você perde uma aula, depois perde outra, perde outra. E quando você vê, você já atrasou tanto que você desanima e desiste do curso. Aqui, quando você não conseguir fazer aquilo que você precisa fazer, pelo motivo que for, use a filosofia dos alcoólicos anônimos. Um dia de cada vez. É sério. Isso funciona. Se ontem não deu certo, paciência acontece, mas hoje é um novo dia. E se hoje não deu certo, paciência. Amanhã é um novo dia. Pense em um dia de cada vez. Pense assim, você só precisa fazer hoje. Tanto faz se você fez ontem. E não importa se você vai conseguir fazer amanhã. Foque no hoje. E se hoje você não conseguir, tudo bem. Amanhã é um novo dia. Mas não desista. Quando bater a vontade de jogar tudo para o alto e desistir do seu objetivo, eu quero que você faça uma coisa. Eu quero que você crie uma imagem mental de como vai ser a sua vida daqui a 10 anos. Se você atingir e se você não atingir o seu objetivo. Veja dois cenários. Um deles vai ser um cenário de abundância, de realização, de prosperidade, de saúde. Um cenário em que você pensa, nossa, que bom que eu consegui chegar onde eu queria. E o outro cenário vai ser um cenário de limitações. De frustrações. Em que você vai olhar para a sua vida e vai ver que ela não é tudo que poderia ser. Você precisa saber claramente como são esses dois cenários para visualizá-los sempre que você estiver na dúvida. Se você se mexe ou se você fica largado no sofá. Lá no treinamento Mestres do Universo, eu falo muito mais sobre isso. O link está na descrição do vídeo. Lembre-se que a vida é uma escada rolante que desce. Ou você está se esforçando para subir. Ou você está automaticamente descendo. Sim, a vida é uma escada rolante que desce. Você nunca fica parado. Ou você está subindo, se esforçando para subir. Ou você está descendo. Então a pergunta que você deve se fazer é Hoje é dia de subir um degrau? Ou hoje é dia de descer? Porque parado você não fica. Eu vou voltar aqui no canal em mais vídeos sobre esse assunto. Então inscreva-se. Porque senão o YouTube não avisa quando tem vídeo novo. Eu tenho aqui mais uma dica para te ajudar a ter uma vida com mais realizações. Que é você assistir aos vídeos mais recentes aqui do canal. Porque tem muitos conteúdos para desbloquear a sua vida. Faça Maratona Cintia Flix aqui no canal. Porque tem puro ouro para você. Vou deixar aqui uma sugestão de playlist para você clicar e maratonar. Até!